É isso aí pessoal, voltando então, vamos lá para mais uma videoaula aqui, trabalhando com os nossos beacons. Veja pessoal que até o momento a gente trabalhou sempre aqui com os nossos, usando aqui então os nossos componentes, né? Para ficar mais fácil aqui a programação, só vai aqui nos eventos e ganha outra bola. Então você não tem trabalho nenhum, né? Às vezes a pessoa nem tem tanto conhecimento, não sabe como funciona aqui, certo? Como é que ele gerencia tudo isso, mas está funcionando. Mas é muito bom que vocês também pessoal, saibam trabalhar com esses componentes aqui manualmente no braço. E é exatamente isso que estarei mostrando para vocês agora. Ou seja, como é que eu faço para trabalhar com isso aqui sem usar esse componente beacon aqui, tá certo? Como é que eu faço para trabalhar com esse cara aqui, literalmente no braço, com o nosso beacon manager. Porque na verdade ele tem aqui um beacon manager que faz esse trabalho aqui no braço para nós, tá ok? E é exatamente isso que nós vamos estar fazendo agora nessas próximas videoaulas, tá ok? A gente vai gerenciar isso aqui no braço. Então, olha só que interessante. Vamos voltar aqui para o menu principal. Nós vamos adicionar aqui um cara e nós vamos dar o nome aqui então de... Vou botar aqui no braço, tá? No braço, certo? No braço. Tem um camarada chamado beacon manager. Deixa eu dar aqui, ó. Beacon manager. No braço. Literalmente, então, a gente vai fazer uma programação aqui na unha, pessoal. Que é para vocês realmente... O cara que souber trabalhar com isso aqui é porque o cara realmente sabe programação. Tá certo? Não que seja uma coisa avançada, é uma coisa intermediária, né? Não é nem avançado, mas também não é básico, não é para iniciantes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, vamos adicionar aqui mais um multi-device aqui. Certo? Vamos colar esse cara aqui. Vamos trazer para cá ele aqui. E já vamos... Esse cara aqui, já vamos colocar aqui o nosso form frm no braço. Na unha, como você diz, né? Já vamos salvar esse cara aqui. No braço. Manual. Enfim, como quiser. Ok? Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar, sim, um memo, que é o que a gente vem usando sempre aqui nas nossas aulas. E aí poderia ser um label, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, veja, vamos comparar com o nosso projeto 1. O que nós tínhamos no projeto 1? A gente colocou esse mote aqui. E aí a gente veio aqui no evento, implementou e pronto. Acabou. Nada além disso. Nada além disso. Agora não. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais na unha esse camarada aqui. Então, eu não vou arrastar esse bico. Esse bico que esqueça. Nós não vamos trabalhar com ele. Nós vamos fazer completamente na unha. E quando eu quero que ele abra esse formulário, eu já quero que ele implemente alguma coisa. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa. Nós vamos ter que criar aqui os nossos métodos que vão representar aquele... Quando entra do bico e quando sai do bico. Vocês se lembram, né, pessoal? Então, aqui nós temos esse cara aqui. Nós temos aqui o evento. Quando eu entro, o evento quando sai. Então, a gente vai ter que implementar esses eventos aqui literalmente no braço. Tá certo? Literalmente no braço nós vamos ter que fazer isso. E aí, como que a gente vai fazer? Bom, então vamos clicar aqui. Aqui no meu private, pode ser? Tá? Aqui no meu private, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui um procedimento. Então, entra no beacon. Certo? Veja só, pessoal, que nós vamos fazer isso aqui, ó. Implementar ele completamente na unha. Então, vamos criar aqui uma constante aqui do meu objeto que a gente vai estar enviando. Senor t object. Ok. Aí, o meu beacon que a gente vai estar trabalhando também pode ser uma constante. Então, vamos botar aqui beacon. Vou botar aqui um beacon, só para diferenciar aqui, que é do tipo iBeacon. Ok? E agora, por exemplo, se eu fosse trabalhar com proximidade, certo? Eu poderia criar um aqui para proximidade. Por exemplo, pro proximidade. Poderia estar criando um aqui para proximidade. Mas não, vamos criar aqui um que vai listar os meus beacons, né? E eu vou poder estar entrando e saindo deles. Então, eu vou ter que ter a lista dos meus beacons. Ok? Então, eu vou criar aqui uma constante aqui, que vai ser a minha lista de beacons. Beacons. Ok? Que vai ser, então, do tipo tBeaconList. Beleza pura. Ok? Aqui, já está dando erro aqui, porque nós temos que importar aqui, certo? A gente tem que colocar aqui no uses o system.beacon. .beacon. Ok? Beleza. Salvamos. Vejo que já sumiu o erro. Até vou botar aqui, ó. No uses, colocar, então, esse cara aqui. Já que vocês vão ficar com essas fontes, então, mais fácil para você não esquecer. Está ok? Beleza? Bom, então, esse cara aqui, estou criando um método para quando ele acessar, ele fazer alguma coisa. Está ok? Então, como é que eu faço? Ctrl Shift C, ele já gera aqui o método aqui embaixo e agora a gente vai colocar o que eu quero. Então, para não perdermos tempo, eu vou vir no projeto 1 aqui, certo? No on enter dele e vamos entrar aqui, vamos selecionar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar até tudo isso aqui, não tem problema. Tá? Eu vou pegar todos esses caras aqui. Ctrl C. E vamos colocar ele aqui dentro, beleza? Bom, vejo que ele deu aqui a beacon, por quê? Porque lá no outro, aqui a gente mudou para, a gente está fazendo na unha esse cara aqui, né? O padrão é a beacon que ele cria. Nós estamos fazendo isso aqui completamente na unha, tá? Então, aqui, nós temos aqui a lista de beacons, Ctrl C, eu vou colocar aqui, está sendo bom, a gente está fazendo tudo isso aqui realmente manualmente, tá, pessoal? Bom, cadê o meu componente? E aí, como é que eu vou fazer para chamar esse camarada? E aí, quem já tem conhecimento em programação, aí sabe como é que você faz, né? A gente pode instanciar, certo? E podemos estar implementando isso aí tudo, tudo na programação mesmo. Simplesmente a gente instancia ele, certo? Vamos instanciar ele aqui, ó. Então, vamos botar aqui, então, gerenciador de beacon, certo? Ó, veja que nós estamos criando aqui uma variável aqui, certo? Que eu quero que ele instancie do t beacon manager, certo? Traduzido, ó, bem aqui, literalmente, gerenciador de beacon. Então, pessoal, o que faz? Com esse cara aqui, eu consigo fazer tudo o que vocês quiserem, tá, ok? Nós podemos colocar, de repente, um botão aqui, ou simplesmente até no próprio evento ou um show aqui, ou seja, quando ele inicializar aqui o meu formulário, tá, ele já, eu quero que ele já comece a trabalhar, então, certo? Olha só. Então, a partir de agora, a gente pode estar implementando tudo isso aqui, pessoal, no braço sem usar o componente. E isso é interessante porque aumenta aí o teu conhecimento e quanto mais conhecimento você tiver aí, melhor, né, pessoal? Então, aqui a gente poderá, então, ativar aqui o evento, o evento, um enter ou um exit. A gente pode estar registrando, né, o UID do este modo, porque eu posso ter, tenho esse, tenho esse, o OM que a gente, que a gente, que a gente trouxe, a gente pode startar, enfim, tudo no braço, tudo manualmente, certo? Então, olha só, primeira coisa, vejo que, se formos olhar aquele outro aqui, vejo que a primeira coisa que a gente fez aqui, quando a gente colocou o nosso beacon, a primeira coisa que a gente fez, a gente veio aqui no, a gente registrou aqui, então, o UID, certo? A gente fez esse cara aqui para ambos, tá? Então, também a primeira coisa que nós vamos fazer é esse cara aqui. Então, hoje a gente vai criar uma variável, certo? Onde, vamos mudar aqui a variável, var, aqui, certo? E aqui, então, a gente vai pegar esse U, U, I, D, a gente vai estar inserindo esse camarada, ok? Então, vou botar aqui, então, U, U, I, D, certo? Que ele vai ser do tipo, então, G, U, I, D, tá ok? Então, fazendo esse cara aqui, aliás, faltou a T aqui na frente. Fazendo aqui, pessoal, então, o que vai fazer? Esse cara aqui, com esse cara aqui, eu posso estar instanciando, então, aqui, sinalizando, indicando, então, o U, U, I, D, então, aqui, do este moto, que no caso aqui, se for analisar esse projeto antigo, seria esse cara aqui, tá ok? Então, tudo isso, nós vamos estar fazendo aqui, a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente já vai fazer, já vamos pegar esse cara aqui, já vamos dizer que o U, I, D, certo? Desse cara, até eu poderia botar assim, o U, I, D, do este moto, né? Aqui, ó, do este moto, que posso ter mais que um, né? Então, U, I, D, do este moto aqui. E aí, eu vou simplesmente pegar o meu outro projeto, certo? Pegamos o este moto aqui, vamos nesse cara aqui, e vamos selecionar todo ele, e vamos colocar ele lá no nosso projeto no braço, e colocaremos ele aqui dentro, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um string, to create, aqui. E vamos colocar esse cara aqui dentro, beleza. Só que, claro, eu botei aqui, aí, beleza. Ok, pessoal, beleza? Essa videoaula já passou de 11 minutos, então na próxima videoaula, a gente vai usar esse gerenciador de beacon aqui, pra nós registrarmos esse cara, porque veja, é só uma variável que a gente fez aqui, pra registrarmos, pra ativarmos o evento on-wazer, on-enter, on-waste e tudo mais, tá ok? E dessa forma vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Um abraço, até mais e tchau!